Fala bom, pra você que não me conhece, eu sou empreendedor e desde 2017 a gente vem empreendendo e vem dando certo a gente vem vendendo esse prato maravilhoso que é o hambúrguer, né? Vou estar compartilhando contigo aqui um pouco da minha experiência, daquela trajetória de tudo que aconteceu isso vai servir para quê? Para te inspirar e para esclarecer um caminho, um possível caminho que você pode aí seguir e pode também estar colhendo os excelentes frutos, assim como hoje eu venho colhendo então um cara que não tinha muitas opções, que não tinha muito conhecimento e nem expectativa de isso dar certo eu iniciei ali em 2017 com muito pouca estrutura e conhecimento, numa calçada ali num terreno baldio e sem muito recurso, a gente inicia um projeto dom então foi através de algo muito simples que a gente começou esse trabalho, cara e vou te falar, olha, sem nenhumas pretensões maiores eu lembro que para me dar esse start, para me começar a querer empreender com hambúrguer, né? eu vinha de umas falências já, né? De alguns outros negócios e aí eu fui fazer um jantar aqui próximo, né? Da onde hoje é a minha loja matriz eu estou aqui na minha loja matriz, né? E a gente foi lá jantar, eu e meu filho e a gente percebeu que muitas pessoas que encontravam ali, chegavam ali aonde a gente estava jantando e eles começavam a perguntar, né? Tem lanche, tem misto, tem hambúrguer e o cara não vendia, ele só vendia ali o churrasquinho, né? eu falei, nossa, então de repente tem uma oportunidade por mais que eu estivesse ali, né? Saindo de uma falência mas o sangue empreendedor, ele corre, ele pulsa, ele não tem jeito, né? eu falei, nossa, de repente é uma oportunidade se o cara não vende, tem uma demanda, tem cliente ele perguntando eu vou já ver se eu consigo montar algo, né? eu olhei para meus bolsos, né? E eu não tinha recurso, eu não tinha grana, né? mas lá no fundo da gaveta tinha um cartão com um cheque especial eu falei, nossa, tinha 800 reais eu falei, cara, vou atrás dos insumos aí eu fui para a internet, não tinha muito vídeo lá naquela época não tinha um canal como o meu, né? empreendendo com hambúrguer, aonde eu dou muitas dicas, né? então a gente começou ali pesquisar, fazer o estudo que é isso que você deve fazer também quando você estiver iniciando e querendo vir jogar esse jogo do empreendedorismo que é maravilhoso então eu comecei ali a fazer a pesquisa e o estudo do que eu ia precisar cheguei à conclusão que precisaria de alguns aparelhos eu falei, cara, não vou ter grana então fui atrás ver se eu conseguia emprestar por muita... eu acho que não sorte porque eu creio em Jesus Cristo mas sem propósito de Deus em minha vida eu vi ali na casa da minha mãe tinha uma chapa pequena, ali uma bifeteira era bem simples, mas eu falei, eu vou começar por aqui todos diziam, não, precisa de uma chapa maior precisa de uma estrutura maior mas eu falei, cara, eu vou começar com o que eu tenho e aí eu vou ajustando, né? então eu comecei a pesquisar e a estudar preparei ali um carrinho, uma bancada, né? de compensado mesmo eu mesmo fiz e aí coloquei uma data para me iniciar, né? comecei a divulgar e a espalhar para os meus clientes, né? e na véspera de eu fazer essa inauguração, né? aqui você vê, olha só, essa faixa eu coloquei, né? inspirado, né? pelo dono do Rabibs eu tinha assistido uma palestra, né? do Rabibs então eu me empolguei com aquele conceito dele de é o preço aqui acessível eu falei, nossa, eu vou entrar já no mercado fazendo um alvoroço e foi dito e certo cara, eu vendi muito, vendi muito mais do que minha expectativa fiquei conhecido muito rápido pelo preço muito barato muito abaixo do mercado, né? mas entregando uma qualidade também top então praticamente eu entregava um produto a preço de custo pedia bastante e começou todo mundo comentando e graças a Deus eu caí no gosto da galera, né? então a vizinhança toda abraçou o projeto e viu ali a minha força de vontade e eu fui vendendo e vendendo chegou um determinado momento que eu não aguentei mais, né? porque era muito trabalho era muito pedido, né? eu tive até uma rasgadura na minha costa eu que ficava ali na chapa mas eu comecei assim, cara sem nenhuma expectativa maior sem estrutura e sem recurso com um cheque especial e de repente você se encontra aí neste lugar pode até ter falido alguma outra operação algum outro projeto e você se encontra muitas vezes travado e com medo, né? mas esse vídeo aqui eu trago justamente pra você ter mais motivação e força de vontade porque ainda não é o final da sua trajetória empreendedora, né? grandes testemunhos de empreendedores que eles vêm de diversas derrotas de diversos fracassos até um dar certo e hoje eu considero que eu tenho muito certo porque aquele cara que em 2017 saiu de uma calçada de um terreno baldio sem nenhuma estrutura, cara hoje tem, né? são duas lojas muito lindas bem equipadas tá bom? tem delivery eu tenho pizzaria então a gente vem dando muito certo vem trazendo conteúdo ajudando esse país muita gente afora que se inspirou e levou em consideração muitas dicas que eu dou no meu canal então assim, né? dentro de um universo do hambúrguer que a gente vem construindo que vem dando muito certo então essa é um sabe? é um resumidão da minha história, cara um cara que não tinha como e nem porque dar certo empreendendo com hambúrguer mas com muita força de vontade e orações a Jesus Cristo a gente conseguiu construir algo que hoje ajuda, né? a bastante família então junto com a gente trabalhando, cara isso é maravilhoso e a gente pensa em crescer cada vez mais então assim o que eu deixo pra você aqui é um convite né? venha empreender né? não sei o que você está disposto a fazer mas empreenda isso é maravilhoso e pode sim conduzir as realizações dos teus sonhos assim como aconteceu comigo isso é maravilhoso cara fique com Deus que eu possa estar contribuindo para a tua vida nesse vídeo valeu